Ah, peguei um kill de novo! E aí, galerinha, tudo bem? Beleza? Olha eu aqui, mais uma vez, trazendo um vídeo de League of Legends. Olha só, dessa vez quem tá aqui conosco... É, sim... Nossa amiga Lulu, sim, um vídeo de suporte, coisa que é rara aqui no canal. E dessa vez, vai ser um suporte decente, vai começar pela build. Olha só. Biscoitinho, ward, 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 ward. Mentira. Três, quatro wards. É, um biscoitinho, um negócio de regenerar mana e dois potes vermelhos. Tô com minha página de runa toda de AP. E minha página de Master, de talentos, minha página de suporte. Dá qualquer coisa que quiser saber qual que é. Dá uma olhada lá no meu perfil no wall. É só você abrir lá o seu perfil, digitar meu nome na ZM, é só um boladão. Vai querer ver aí, mas só aqui, esquece aqui, ó. E vamos lá. Que tal uma giradinha? Beleza, vamos embora começar esse aqui. Tô aqui com a Catelyn. Lipinho. Ah, ela começou com Attack Speed. Tá bom, deve saber o que tá fazendo. Beleza, não vou guardar nada ainda não. Vou esperar pra guardar, é, aqui. Eita merda, já tem três aqui, gente. Volta. Ó, a Vai já chegou aqui, ó. Quase. Já perdi meu flash aqui. A Vai querendo vir já agancar aqui. Baladona. Até queimei um wardzinho. E vamos lá. Com ela, a passiva dela que você tem a Pix. Pix é essa bichinha aqui. Essa borboleta meio coisa. Que ela, é, cada ataque básico que você dá, ela dá uma... Ela ataca também. Dá um dano mágico extra no inimigo. Isso é bom pra cacete. E é isso aí. É, primeiro que eu pego é essa. Depois eu pego a terceira. Pra poder, é, justamente fazer o que eu faço de suporte. É, meu suporte é um suporte bem agressivo mesmo. É, eu fico dando um poke. Tentando impedir o AD Carry dos caras de farmar. É, e aí eu pego a primeira e a terceira. Porque aí eu dou um dano legal na terceira e na primeira. Só, e sem contar a lentidão que dá nesse negócio. Dá pra eu dar um poke maneiro. E isso deixa meu ADC fazer o que ele mais pode fazer. Tem que fazer, né? Que é farmar. E, sem contar, que eu vou... Nossa! Mas por que não usou a primeira, Kate? Usou isso aqui errado? Foi isso aí? Espero que tenha sido. Mas então, é... Eu não... Eu tento evitar do cara farmar. Vai, Kate. Primeiro skill ali, Kate. Ataque, Kate. Opa, já tem o ARD aqui. Beleza. Depois, por último, eu pego a segunda. A segunda, se você usar no aliado, ele ganha velocidade de movimento. Se você usar no inimigo, ele vira um bichinho. Lembrando que a terceira skill sua deixa a Pix no seu inimigo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a Pix aqui no Jarvan. Ou, perdão. No... Ai, me ferrei. No coisa. No... No Taric. E aí, ela no Taric. Eu posso usar minha primeira skill saindo dela pros outros. Entendeu? Ah... Não vou deixar de se farmar. 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 Tô sem mana, tô sem vida, tô sem nada. Mas vamo que vamo. Taca a primeira skill, Kate. Isso, acerta o quê? Não conheço esse skill de algum lugar? Ah, a mid tá minha. Ah, vai na base você, né, safado. Beleza, acho que eu vou na base também. Aproveitar que o AD Carry deles foi. Vou deixar meu ADC aí, farmando de boa. Boladão. Enquanto a gente... Ah, filha, acerto. É bom, né? De vez em quando acertar o last pick. Last hit. Mas tá de boa. É, 400 de gold, gente. O que é que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui. Pra fazer esse item aqui que é maneiro. Que envolve o aliado numa aura. E a galera recebe lentidão. E, enfim. E vai me dar mana regen. Que é o mais importante. Comprar outro bar de rosa. Mais um ar de normal. E um potinho. Pra poder ir de boa. Segundo skill. Pra aumentar o seu... Sua velocidade de movimento. E agora com... Quando você estiver perto do seu aliado. Ele vai receber 6 de regeneração de mana. Por 5 segundos. Isso é bom pra caramba. Porque ele vai... É... Ganhar mana também. E a Kate gasta uma mana desgraçada naquela primeira skill dela. Beleza? Ahn... O... O... Tacou um ar de ali. Deixa eu ir. Deixa eu ir aqui. Opa! Olha só o gank aqui no mid. Tomou da vaia e morreu. Morreu não! Morreu. Que merda. Beleza. Gente, topou na primeira skill. Vai, Caitlyn! Vai, filha! Sai daí! Vai, Demacia ali. Beleza. É... Eu não usei nada nela. É porque eu gastei tudo, né? Pra atacar no meu inimigo. Vai, filha! Ah, tá sacanagem se você não matou, cara. Como que eu morri? Minion. Ah, boa! Demacia matou ali. Mas vai morrer agora, Demacia. Vai morrer pro... Não vai morrer não. A Caitlyn errou a primeira skill lá, mas compensação de Jarvan matou, né? Eu consegui um killzinho nessa brincadeira. Deixa eu comprar aqui minha botinha pra poder correr. Gente, um item também que é bem interessante pra suporte e é bom pra caramba. É o Fantasminha do Mal, esse aqui, ó. É, te dá um pouquinho de AP, te dá resistência mágica, te dá velocidade de movimento. E ainda sai o Fantasminha pra ferrar todo mundo. Isso é bom pra cacete, porque esses Fantasminha dão uma lentidão desgraçada e ainda libera, né? A visão do mapa lá pra você. Tô sozinho que o máximo que eu posso fazer é dar um poke, né, na Tristana. E olha só, ela tá com 15 de farm, enquanto a Caitlyn tá com 28. Quase o dobro que a Caitlyn tá. E a parada é essa, não deixar farmar. Cadê a Caitlyn? Vem, Caitlyn. Ela é abandonada a missão aqui, Caitlyn? Abandona não, hein. Caitlyn! Ah, tá vindo agora. E eu tô esperando pra comprar aí. Beleza, enquanto ela não vem, eu vou farmando aqui. Porque... Farmando aqui, de boa, a gente consegue... Gold. Olha o dano que eu dei nela. Só trocando um dano aqui com ela. Claro que eu não consigo, né, trocar dano com AD Carry. Mas, em compensação, eu consigo... Já ajudar o meu AD Carry a ferrar todo mundo. O problema é que minha mana vai embora, não é minha mana. Cuidado aí, filho. Boa, hein, Lubei, bambu! Boa, bambu! Boa, bambu! Boa, Caitlyn. Tô sem mana. Ah, Caitlyn. Ah, Caitlyn. Esse é ruim de jogar com... com AD Carry no handle. Essa é mais uma partida ranqueada que eu tô tentando subir de divisão, mas não consigo nem a pau. Ah! Droga! Destorno de Taric! Ah, velho. Ah... Deixa eu fazer o seguinte. Tô com... 417 de gold. O que que eu posso fazer aqui? Comprar uma bota. Não! Eu já tenho bota! Burrice! Corta o vídeo. É, 317 de gold. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer nada. Vou embora. Não peguei minha ult ainda. A Caitlyn morreu ali. Eu morri também. É... Tá, osso. Ah... Vamos descer aqui. Vai, filha. Vai, filha. Farma, filha. Beleza, já tirei um ar de zinho aqui. Beleza, já tô... Aí, o Jarvan tá ligado nas ideias, filho. Olha lá, Jarvan. Boa, consegui duas assistências nessa brincadeira. É... O Swain também chegou. Consegui um kill aqui. Tá de boa. Agora vamos avançar a lane pra poder ir pra casa de boa. Aham... Vou pegar dragão. Galera, pega dragão. Vou deixar um ar de aqui. Porque se alguém vier dá pra gente ter uma noção, né? Do que que vai acontecer. Beleza, agora eu vou na base. Tô com 900 de gold, gente. O que é que a gente pode fazer com 900 de gold? É... Vamos fazer aquele fantasminha do mal. É... Acho que vai ser melhor do que pra fazer o outro. Mas primeiro tem que fazer item de gold. Fantasminha do mal. Com 180 que sobrou. Guarde. Duas só. Mas já ajuda. O que a gente ficou ali? Não sei porquê. Ela já fez a bota. Eu acho que ela deveria ter começado fazendo... Ou a botinha ou... Dama, né? Mas ela preferiu fazer... Velocidade de ataque. Mas cada um tem esse estilo de jogo. E eu respeito isso. Assim como eu tenho meus estilos de jogo louco. Olha só. O cara vai levar minha ward. Filho da mãe. Beleza. A vai chegando aqui, ó. Nossa, vai ver geral aqui, hein. Olha só. Chegou... Chegou ali o Kaufman. Vai tomar um dano. Chegou Demacia também. Deu um Demacião lá. Eu tô com minha ult aqui. Ó, ó, ó. Eu luto no Demacia. Boa. Deu tempo de lutar no Demacia, mas não deu em nada. Galera, veio com tudo aqui. É... Morreu. É. Todo mundo aqui, olha só o HP dos caras, velho. Conseguirá bem melhor com os olhos fechados. Ai, tô tonta. Beleza. Ah... Gente, eu não falei das skills dela direito, né. A primeira skill, ela dá uma lentidão no cara. É... É... E dá um dano maneiro. A segunda. Se usado no aliado, ele ganha velocidade de movimento. Se usado no inimigo, transforma ele num bichinho. Beleza? É... A terceira skill, ela dá um escudo no aliado. É... E deixa a Pix nele, e aí quando ele ataca, olha só. A Pix vai atacando junto. É... E a última. E se você usar no inimigo, ela dá dano e a... E a... A Pix continua lá, batendo lá nos caras. Beleza. Vai, Kitchen. Beleza, tô com o Exalt aqui, dá pra usar ainda na... Boa, morreu alguém aqui. A Vaid tá aqui no meio também, mas... Beleza. Ah... Olha só você aqui, né, feio? Vai, Caitlyn. Nossa, velho. Troca o dano aqui com a... Com a bichinha lá. Ah, Caitlyn. Na boa, velho. Não dá não. Não dá não. Boa! Agora corre, filha. Morreu. Beleza, gente, voltei. Eu tava meio estressado com essa Caitlyn, deixei ela pra lá. Vou dar um suportezinho aqui pra ele, porque a Caitlyn não vai quando tem que ir. Ela espera eu morrer pra atacar, velho. Ela não farma. Ela tá com... Opa! Nunca olhe diretamente para o Mato Brinca. Beleza, eu vou aqui no mid, então. Vou passear aqui de suporte, já que a gente já perdeu a torre mesmo. Deixar a Caitlyn farmar lá de boa. Olha só, tem três no mid, velho. Tem três no mid, velho. Conseguirá ver melhor com os olhos fechados. Repressa! É? Tem um gosto meio roxo. Isso aí tá aqui de boa. Lá vai Demacia ali, falando, mandando ir. Vamos lá então. Mandaram dar dive, então vamos dar dive. Uma risadinha deve resolver o problema. Pronto. Triciana aqui tá louca pra pular aqui em cima de mim. Tem três no mid. Quatro. Quatro mid. Será que vai subir alguém pra ajudar aqui? Mata, filho. Beleza, mataram ela ali. Acabou o mana. Acabou o mana, não dá pra fazer mais nada. Olha só o swing ali, brincando com todo mundo. Chegou o panchão, eu vou chegar aqui pra dar uns ataques básicos. E não morrer. Pega! Pega o Volibear! Boa! Mais uma assistência. A Kayce destruiu a torre nessa brincadeira. E a gente conseguiu um fight aqui maneiro. Gente, me perdoem pelo suporte que eu sou. Porque eu sou uma merda de suporte. Bate na torre! Bate na torre! Beleza, 900 de gold. Consegui 4 assistências nessa brincadeira. E agora a gente já pode fazer nosso coisinho aqui. Mas eu acho que vou fazer isso aqui. Resistência mágica, porque eu tô morrendo muito rápido. Não, vou fechar logo isso aqui. 1,700 de gold. Já tem agora a nossa aura, né? Que vai envolver alguém numa aura do mal. E aí os inimigos vão tomar lentidão com ela. Ela tem quanto tempo de recarga? Quanto tempo? Quanto tempo? 60 segundos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Galera que tá no meio aqui, que é inimigo, vai tomar lentidão. Basicamente é isso. Então o notify te ajuda pra caramba. Todo mundo tá ali naquele meio tomando lentidão. E é isso aí. Acho que agora vamos no top. Geral no top. Pra ferrar tudo. Já já vou comprar o Ard aqui pra guardar o mapa, né? Que eu estou sendo um péssimo suporte. Não tô comprando o Ard, mas vou comprar o Ard. Eu tenho que fazer aquele item de Ard, né? A Pedra da Visão. Pra poder ajudar a coisa aqui. Eita! Vai, panteão! Ih! Ah, morreu. Ah! Olha o mapa, gente. Olha o mapa. Olha a galera aqui, ó. Olha a Morgana ali. Tá vendo todo mundo aqui, hein? Eu tô de ult, hein? Vamos embora. Vamos embora agora e dá um dive aqui, hein? Vai! Faiou. Pô, Morgana acertou um ali. Vai dar treta. Boa! Deu certo aqui. Ah! Ah! Peguei um kill de novo! Vamos levar aqui, Midian. Droga! Levei um kill aqui, ó. Só foi o Jarvan, velho. Beleza, vamos derrubar aqui. Consegui mais um kill nessa brincadeira. Desculpa. Não foi por querer. Vocês sabem que não foi. É... Porque... É... Ah, tá de sacanagem. Rolou seu render? Uai! Por quê, gente? Por quê? Nossa, velho. Não se dá a sorrenda, não, cara. Dizendo com 9 kills de diferença só. Gente... Isso é ranked. Gente... É... Foi uma vida do suporte. Não deu pra suportar bem. Não consegui 2 kills só. Porque nós é do mal. Mas, olha só. É... Não se dá a sorrenda, cara. Não se rende de... De... Ainda mais com a diferença de tão pouca de kill. Mas, provavelmente, foi porque a Tristana caiu ali, né? Ela voltou, mas deram sorrenda. Mas, é isso aí. É o nosso gameplay de suporte for the win. Suporte boladona. Lulou. E, é isso aí. Fiquei com muita raiva da Caitlyn. Mas, é... Esses rages, assim, tem que tomar muito calmante pra poder aguentar. Mas, como eu tô com um pouco de dor de cabeça, não aguentei, não. Parei de gravar, mas já voltei. E, aí, a gente ganhou no sorrenda. Mas, no sorrenda que eu acho que foi meio injusto, porque não precisava. Mas, é bom que o vídeo fica pequeno. Um beijo no coração, gente. Um chute na canela, um abraço no pescoço e uma dedada no nariz. No nariz, não. Enfim. Fui! Pode fechar, tá?